Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. E antes de contar para vocês o que chega nesse mesmo catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. Eu também peço a ajuda de vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guiadefinitivo. Assim, vocês também vão ajudar com o nosso crescimento lá no Instagram. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 12 de agosto estreia Greenleaf Temporada 5 Com a igreja da família à beira da destruição, os Greenleaf enfrentam seus rivais e tentam resolver os problemas do passado. A indústria da cura Essa série documental mergulha na lucrativa indústria do bem-estar que vende saúde e qualidade de vida. Mas será que os produtos cumprem o que prometem? Axé, canto do povo de um lugar A história do ritmo que levou o sincretismo cultural da Bahia para o mundo E teatro alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia Comentem aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube Transcrição e Legendas por Quintena Coelho